Oi, tudo bem? Vocês estão vendo essa cara aí? Porque essa é a cara de uma pessoa que passou os três últimos dias de cama sem disposição pra nada com o cabelo só embolando de tanto nó e ficando sujo de tanta oleosidade precisando urgentemente de um banho a pele então nem se fala foram três dias que a pele praticamente não viu um hidratante eu sei que de vez em quando é difícil eu sei que de vez em quando a gente não tem disposição pra nada mas é importante a gente respirar fundo e falar, não, hoje eu vou tirar um tempo pra mim vou levantar dessa cama vou fazer alguma coisa que seja boa e que me traga coisas boas então hoje vocês vão acompanhar a minha rotina pra sair de um dia de bad vibe vamos lá? a gente vai começar fazendo um pré-shampoo eu tinha ficado uns três dias de cama então eu sabia que meu cabelo tava muito embaraçado e um dos motivos pelo qual eu tava enrolando pra ir lavar o cabelo é que eu sabia que ia ser muito difícil de desembarassar mas tem esse truque que ajuda bastante a deixar o cabelo desembarassado e também já vai hidratando que é fazer pré-shampoo eu gosto de misturar um creme base bem hidratante com bastante óleo e aplicar no cabelo sujo e seco mesmo, tá? e aí não precisa separar muito em mechas porque a intenção aqui é a gente fazer uma coisa mais rápida olha como esse cabelo tá embaraçado meu Deus tá embaraçado demais mas vai com calma respira fundo que isso funciona muito bem eu misturei o Novex tudo de bom e o óleo de coco ambos da Embeleze é uma mistura que eu gosto bastante de fazer e eu acho que funciona bem pra derreter o cabelo, sabe? e ajudar a desfazer esses nozinhos aí que a gente sabe que não vão ser tão fáceis assim de tirar mas vamos com fé que a gente vai conseguir depois de espalhar em todo o cabelo dá uma prendidinha aí no cabelo pra deixar o produto agir eu vou deixar ele por mais ou menos uns 10 minutinhos porque eu não tinha muito tempo nesse dia mas se você tiver mais tempo é bacana, tá? e enquanto isso nós vamos para o próximo passo que é a máscara facial eu usei uma máscara facial de argila verde que ajuda a tirar o excesso de oleosidade aí da pele minha pele tava bem maltratadinha e é bom a gente ter esse cuidado com a pele, sabe? máscara facial é um negócio que traz tanto bem-estar ajuda tanto a remover esse excesso de impurezas que a gente tem na pele e parece que dá uma revivada, sabe? no nosso ânimo, no nosso astral então sem preguiça que hoje é dia de se cuidar enquanto a máscara e o pré-xampu estão agindo bora fazer algo que a gente gosta? mesmo que aos poucos mesmo que seja devagar não precisa ir tudo de uma vez não precisa sair correndo é já ir fazendo aos pouquinhos algo que você gosta no meu caso eu gosto bastante de trabalhar de criar ideias novas pro blog, pro canal isso é uma coisa que me motiva então era isso que nesse momento eu estava fazendo meu conselho é pra sair um pouco das redes sociais esquece um pouco o Instagram esquece um pouco o site de notícias principalmente porque a gente já sabe que o mundo lá fora tá uma bagunça mas hoje é dia de arrumar a bagunça que tá dentro de você então deixa isso um pouquinho de lado e vai focar no que você gosta de fazer agora é hora de ir pro chuveiro começar aí a batalha pra deixar essa pele e esse cabelo renovados eu começo tirando aí a máscara facial se possível você tira com a água um pouquinho mais fria ou mais morninha mas se não for possível porque tá frio não tem problema o importante é tirar né agora eu vou pra um passo muito importante que é começar a desembaraçar o cabelo lembra que ele já tá aí cheio de creme cheio de óleo de coco então ele já vai tá mais molinho tá eu sei que doeu bastante pra desembaraçar esse cabelo se você também tiver ficado alguns dias de cama também vai doer pra você mas vai aos pouquinhos vai indo de baixo pra cima e subindo que aos poucos esses nós aí vão todos sair é importante pra gente se cuidar sabe é importante tirar os nós do cabelo é importante a gente se sentir bem com o cabelo eu tava me sentindo muito mal do meu cabelo tá todo embaraçado e eu sei que por mais dolorido que tenha sido esse momento de desembaraçar o cabelo ele foi importante e agora a gente vai pro nosso querido shampoo hoje eu senti que eu tava merecendo um momento de cuidado comigo mesma então eu peguei o meu shampoo preferido da Embeleza que é o Vital Spa Cabelo e Rosto ele é tão favorito que já tá até acabando já tenho que pegar outro esse shampoo é vegano é liberado e uma coisa importante é que ele é super hidratante eu tenho priorizado bastante os shampoos hidratantes porque a gente acha que é só a hidratação do cabelo que vai fazer diferença depois mas não é o shampoo hidratante ele faz muita diferença porque ele não só deixa o cabelo limpinho e renovado mas ele também hidrata sabe ele não deixa o cabelo todo ressecado e aí a gente não tem que gastar muito tempo depois enchendo o cabelo de hidratação isso além de facilitar a nossa vida e deixar a nossa rotina mais rápida deixa o nosso cabelo mais saudável também e eu não sei vocês mas quando eu tô nesse momento assim que eu preciso me renovar sabe pra mim lavar o cabelo é uma das partes mais importantes porque eu sinto que as minhas energias realmente ficam renovadas depois de lavar o cabelo e pra mim tem que ser o shampoo eu tenho que sentir essa espuma limpando o meu couro cabeludo levando embora a sujeira levando embora os pensamentos ruins é uma sensação boa pra mim eu sinto que faz muita diferença no meu astral depois que eu lavo o cabelo com shampoo agora sim a gente vai pra hidratação eu vou usar a máscara spa cronograma de beleza que é da mesma família de produtos do shampoo eu gosto bastante dela porque ela já tem tudo o que eu preciso pra hidratação nutrição, reconstrução então principalmente nesses dias que eu tô meio pra baixo tô precisando dar um ânimo eu não gosto de ficar pensando muito no que que eu preciso passar no cabelo sabe eu gosto de praticidade pra ter tempo de terminar de me cuidar e também poder curtir o resto do meu dia e melhorar minha vibe essa máscara ela rende muito tá então eu peguei apliquei aí em todo o cabelo nesse dia eu não tava com muita disposição pra enluvar mecha a mecha que é algo que normalmente eu faço então eu fui só passando os dedos no cabelo repetidas vezes pra poder sentir que a máscara penetrou bem aí em todos os fios e fazendo essa massagem sabe mesmo que não seja por mecha a mecha enluvando tudo isso já ajuda bastante na absorção do produto e o cheiro dessa máscara é algo que eu gosto muito traz uma sensação muito boa sabe a vantagem é que essa máscara age em apenas 3 minutinhos também é liberada também é vegana então depois de passar a máscara em todo o cabelo eu coloco ele numa toquinha e enquanto a máscara age eu aproveito pra ensabuar o corpo ensabuar o rosto que aí já dá tempo da máscara terminar de agir e aí eu enxago o cabelo e é uma sensação muito boa poder passar os dedos no cabelo e sentir que eles estão desembaraçados sabe sentir que eles estão hidratados desembaraçados depois de alguns dias aí com o cabelo parecendo um ninho de tanto nó é bom ter essa sensação de novo e eu não sei vocês mas pra mim uma das coisas que mais renova assim meu dia e a minha vibe é lavar o cabelo é sentir a água direto na minha cabeça sentir o cheiro dos produtos que eu uso no cabelo sentir que o cabelo tá renovado sabe isso é uma coisa que já imediatamente começa a melhorar muito a minha vibe depois de sair do chuveiro agora é hora de hidratar a pele porque já hidratamos o cabelo então temos que ter uma atenção com a pele também não é mesmo? então eu passo aí o meu hidratante de rosto tem até mais passos que eu faço com a pele mas hoje eu não vou fazer e a gente não precisa também estar na vibe de super passar um monte de produto na pele todo dia hoje eu já passei a máscara facial lavei no banho e hidratei então já é o suficiente pra minha pele começar a dar uma revivada aí e agora é a hora de finalizar o cabelo eu sei eu sei que não é todo dia que a gente tá com disposição pra fazer fitagem várias finalizações demoradas mas é muito importante passar pelo menos o creme de pentear porque o creme de pentear ajuda não só a manter a hidratação do cabelo como também ajuda a não encher de nó de novo o cabelo, sabe? e é muito difícil tirar os nós então eu prefiro passar o creme de pentear mesmo que seja de uma maneira mais rápida e garantir que o cabelo vai ficar sem nó e bem hidratado do que no dia seguinte ele já tá todo embaraçado de novo e eu me senti mal por isso então hoje eu optei por usar um creme de pentear bem hidratante eu usei o Novex Creme de Leite que é um dos meus cremes preferidos ele é bem hidratante e tem uma consistência mediana assim então eu gosto dele porque o meu cabelo não precisa tá super molhado, sabe? então eu simplesmente saí do banho, tirei a toca e comecei a passar o creme pra não dizer que eu não finalizei o cabelo eu fiz uma fitagem bem rapidinha e dei uma amassadinha que já é o suficiente aí pro cabelo ficar mais definido e mais bonito fiz essa fitagem rapidinha em todo o cabelo e agora é hora de partir pro último passo que é um dos meus passos preferidos que é a hora de fazer algo que você gosta muito pra começar eu coloquei o meu pijama preferido que nem é meu esse pijama na verdade é do Luiz Carlos mas eu adoro, vivo pegando pra mim que é esse pijaminha de Chewbacca e aí depois de vestir o pijama de Chewbacca eu fui fazer algo que eu gosto muito que é ler você também pode optar por outra coisa como ver um filme ou uma série, por exemplo só te aconselho que seja algo mais leve porque quando a gente tá nesses dias bad a gente fica mais suscetível a sentimentos ruins e negativos então se a gente pega pra ver alguma coisa que deixa a gente nervoso vai acabar com a nossa good vibe aí então bota alguma coisa levinha pra assistir ou se você gostar de ler, como é o meu caso pega um livro aí que te traga alguma coisa positiva que você goste da vibe esse livro que eu tô lendo chama Mindset é um livro bem bacana e que agrega bastante, sabe? pro meu autoconhecimento então eu recomendo se você tiver um cachorro fofinho como o meu aproveita pra deixar ele aí do seu lado enquanto você faz sua coisa preferida que isso também vai te deixar mais feliz e é legal você compartilhar o momento que você goste com alguém que você goste no caso é alguém mesmo porque o meu cachorro pra mim é tipo gente é tipo filho e eu espero que vocês tenham gostado de ver aí a minha rotina pra sair da bad é claro que você pode adaptar de acordo com a sua rotina com os produtos que você tem em casa com o seu tempo dentro da sua realidade mas sempre se lembre de fazer algo por você é muito importante a gente tirar um tempo pra gente, sabe? eu sei que de vez em quando a gente fica com um monte de coisa na cabeça fica pensando em trabalho em conta pra pagar em casa pra arrumar mas lembra que se não nos sentimos bem com nós mesmos vai ser muito mais difícil fazer essas outras tarefas então não é frescura é importante a gente realmente tirar um tempo pra gente e fazer as coisas que nos deixam feliz quero te lembrar que todos os produtos que eu usei vocês encontram lá na loja online da Embeleze e usando o cupom MARIVASCONI vocês têm 10% de desconto e eu quero que vocês me contem aqui embaixo nos comentários o que vocês fazem pra sair de um dia que vocês estão meio pra baixo amo muito vocês um beijo fiquem com Deus e até a próxima tchau